O peitoral do Muzi aí, né, cara? Peito infinito. Mas qual que é? Mas eu acho assim, a questão da possessão demônica, eu vi, eu já via crescendo, cara. Vi o quê? Eu via isso quando eu era criança. Ah, quando você tava... Eu via isso quando eu era criança. E te assustava? Ah, na primeira vez, sim. O que você viu? Só que o que mais me trazia a paz, assim, ou talvez menos temor, era que eu via que minha mãe ficava tranquila. É mesmo? Eu já vi gente que na rua se manifestava contra minha mãe. E ela, de boa. De boa, mas eu tinha pra ele o nome de Jesus. A pessoa fica quieta, entendeu? Então, eu via sempre que o demônio sempre se submetia ao poder do nome de Jesus. Não é a minha mãe. É. Não tem nada a ver com a minha mãe. Ou com a minha tia, Neuza. Era o poder de Jesus, do nome de Jesus. Então, pra mim, assim, aquilo lá, falei, ó, se o negócio der ruim... Eu tenho uma arma poderosa aqui. Eu sei que é no nome de Jesus. E se o nome de Jesus, eu falar isso não funcionar, não é problema no nome de Jesus. É problema comigo, eu tô dando uma brecha, pô. Da tua fé, né? Exato. Então, assim, eu tava te contando, assim, né? Eu tinha acabado de voltar pra Jesus, porque eu passei um tempo meio que querendo viver do meu jeito. E daí eu mostro a história, como eu tive um encontro sobrenatural numa boate, lá nos Estados Unidos, e escutei e voltei. Mas daí eu tô me consolidando na fé novamente. Um cara escuta falar do meu testemunho, que conhecia a minha família e tal. Falou assim, ó, cara, vem aqui pra Curitiba, cara. Tô com um acampamento aqui, retiro de jovens, que coisa de igreja evangélica faz muito, né? Retiro dos jovens, retiro dos adolescentes e tal. E vem contar aqui tua história. Falei, beleza. E eu fui lá, cara. O cara me convidou, eu fui. E, tipo, fui lá, trouxe minha história, meu testemunho. E daí, no final, o cara falou, se eu puder, meu, faz um apelo. Que o apelo nada mais é pra você chamar as pessoas. Quem quer ter essa experiência com Jesus? Vem pra frente ou levanta o amante e vai orar com você e tal. Uma menina de 13 anos. Então, pensa assim, não é só uma menina de 13 anos. É uma menina de 13 anos muito pequena e muito magra. Veio pra frente e dela... E eu achei estranho que ela tava me olhando de um jeito esquisito, assim. Meio que de uma questão de... Um olhar de sedução e mais deboche, assim. Sim. Ela veio pra frente, assim, olhando pra mim e tal. E daí, normalmente, quando você tem esse contexto aqui de igreja... Eu sei que você já deve saber disso, mas... Pra quem não sabe, assim, vem o pessoal da equipe de liderança pra orar junto. Oh, deixa eu orar com você, como que você chama, pra ajudar e tal, tal, tal. Cara, ela recusava todo mundo. Você não, você não. Eu quero ele. Ele. Ele que vai orar pra mim. Mas de um jeito de deboche... Sim. Isso aqui não é nem... Sabe, não é cabível num ambiente desse. Eu falei, bom, beleza. Então eu vou também inexperiente. Eu acabei, sei lá, 21 anos de idade. Ah, tá bom, eu vou orar e tal. Daí eu perguntei pra ela, você tem certeza? Você sabe o que você tá fazendo? Você tá falando sim pra Jesus entrar na tua vida. Que você vai viver pra ele. Que você vai pegar a tua cruz. Que você vai morrer pra você mesmo. Você vai ter a vida de Cristo. Fala, sim, sim, sim. Repete comigo, então, essa oração. Daí eu levei ela pra repetir a oração que a gente chama a oração de entrega. Senhor Jesus, entra no meu coração. Vai me perder os pecados. Aquela coisa toda que a gente faz essa oração. Quase todo culto. E quando eu tava terminando, ela tá repetindo, tá repetindo. E aí, de repente, ela faz assim. Nome! Mudou a voz. Ela me olhou, os olhos dela virando assim. Sim. Cara, ela segurou e puxou assim minha mão. Pá! Ela puxou minha mão. Falei, cara, isso aqui não é força de uma menina de 13 anos. Daí, naquela lá que ela veio, eu já olhei e já veio um cara correndo aqui, assim, ó. Pegou uma pá e bateu na cabeça dela. Não, ele já sacou. Morra! Não, ele não ia matar ela. É, eu sei. Mas ele tava tentando segurar pra conter o negócio. Mas não tem perigo da tua vida, por exemplo. Não, quer dizer, eu senti assim, na hora eu vi que o negócio não era ela. Ah, tá. Porque eu tava orando com ela, segurando a mão dela, que assim. Tá louco. Daí, quando ela começou a mudar a voz. E com uma força. E daí ela virou os olhos, ela fez assim, ó. Pum! Puxou minha mão. E aí? Naquela que eu puxou minha mão, pum! O cara viu. Daí, naquela que ele viu, ele já saiu correndo pra segurar ela, cara. Pensei, ó. Daqui a pouco ela vai querer dar sai no tapa. Exato. Sei lá. Naquela que ele foi segurar ela, ela não conseguiu. Ele não conseguia segurar ela. Mano, ela começou a girar, velho. Assim, tipo, pensa num pirocóptero. Sim, sim. Ninguém conseguia segurar ela, cara. Daí, de repente, ela caia no chão. Você... Plá! E que nem um peixe fora d'água. Plá, 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 plá. Você fala assim, mano, ela vai se machucar. Porque é isso que acontece numa possessão demoníaca. O demônio toma conta, primeiro que ele vai dar um shutdown na tua consciência. Pum! Desliga. Desliga. Por isso que assim, primeiro, a gente faz até treinamento na igreja. Primeiro socorro pra libertação. Você tem que chamar a pessoa de volta. Sei lá, o nome da menina pode ser, sei lá, a Rafaela. Ou, sei lá, a Roberta. Roberta, volta, volta. Roberta, você tá me escutando? Roberta, você tá me escutando? Daí você fala assim, quando ela volta pra si, você fala assim, agora repete comigo. Ah, tá. Ela tem que estar consciente. Daí você leva ela numa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso. Daí ela começa. Ela vai fazendo a oração de entrega, confessando o pecado, porque o pecado é a brecha. Ela vai repreendendo e vai saindo. Entendeu? E daí você tenta conter. Agora, naquela situação, cara, você tem uma noção, a comoção foi tanta. Levou seis homens pra segurar ela. Cara. Seis homens. Pra segurar uma menina de 13 anos. E depois, três horas. Pra ela se acalmar. E depois, quando ela voltou a si, eu pergunto. Porque daí eu nem... O pessoal falou assim, não, não. Continua aí, fazendo as tuas orações aí. Liderando aí a reunião. Levaram, carregaram. Seis homens seguraram ela. Carregaram ela pra uma outra sala. Pra não ficar aquela comoção toda. Porque agora ninguém consegue prestar atenção a mais nada. Todo mundo fica só. Olha, fica um espetáculo. E normalmente é isso que o diabo quer. Exato. Ele quer chamar atenção. Ele quer trazer uma disrupção. Quer fazer uma confusão. Tirar o foco daquilo que merece o foco. Que é o quê? Jesus. Então, tiraram ela. Beleza. E depois eu terminei o negócio lá. E lógico, todo mundo tá conversando. Falando, você viu aquilo lá? Então ficou mó climão, né? Daí depois eu fui conversar com aquele cara que me ajudou. Que foi um dos líderes lá. Que foi o primeiro a chegar. Ele falou, cara, sabe como começou tudo? Porque depois ela voltou a consciência. Ela foi contando a história dela. Daí ele pegou lá um papel. Ela foi anotando. Pá, 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 pá. Cara, tanta coisa. Depois você vai ter que renunciar tudo isso aqui, ó. E o que que era? Começou o quê? Num chat do UOL. Isso aqui eu tô falando de 20 anos atrás. Num chat do UOL, alguma coisa de bruxaria, de feitiço, aquelas coisinhas. Brincadeira do copo. Começou com brincadeira do copo. Ela falou assim, ó. Comecei com brincadeira do copo. Depois foi a brincadeira da caneta. Depois eu fui entrando em Wicca. Depois eu fui ficando mais curioso. Eu tinha essa curiosidade pelo ocultismo. Daí chegou até o ponto que ela tava tendo um encontro com entidades, demônios, pedindo sangue de pomba. Isso é em Curitiba. Ela andava por Curitiba correndo até de pomba, velho. Uma menina de 13 anos. Ela falou assim, eu já matei rato. Já matei pomba. Já matei... Já tentei matar gato, não consegui. Daí a pessoa fala assim, você não tá entendendo onde vai a progressão? A progressão disso é sacrifício, é sangue. Pra você chegar em outros níveis, qual que é o capital do mundo espiritual? O capital do mundo espiritual é sangue. E por quê? Porque tem um poder... O sangue, né? A Bíblia fala lá em Levítico. No sangue existe vida, né? A vida do ser humano tá no sangue. Então assim, por isso que a nossa vida tá no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos apaga do pecado e decreta o fim à morte. Então, no mundo espiritual ele é tudo movido por sangue. Então por isso que assim, derramamento de sangue. Isso aí, cara... Uma vez eu tava conversando com um pastor, assim, mais raizão, assim, né? Eu trabalhava só com libertação. Eu era da equipe da minha tia. Ele tava me explicando uma vez, assim, um raciocínio. Eu falei assim... Eu falei, pastor Walter, me explica uma coisa, cara. Como é que... Você vai na África... Você vê tanto milagre, cara? É tanta restauração, é tanta cura, é tanta libertação, é tanto milagre. Mas você vai pra um país de primeiro mundo, é difícil conseguir um cara ser curado de uma dor de cabeça. E ao mesmo tempo, você vai na África, ao mesmo tempo que tem tanto milagre, tem tanto ocultismo. Tem tanta coisa assim, o cara fala assim, ó, vou fazer um feitiço pra te matar. Entendeu? Então tem aquela coisa da bruxaria, assim, num nível dark, assim. Ele falou assim, porque, provavelmente, o portal lá é muito escancarado. Eu falei, mas como assim o portal? Ele falou assim, ele me levou pro texto de Caim matando Abel. E Deus falou que o sangue de Abel clamava do chão. Como assim? Quando Caim mata Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel, que caiu na terra, derramado, o sangue derramado, clamava a justiça. Certo? Então, quer dizer, toda vez que você tem sacrifício, você vê isso na narrativa bíblica. Você quer algum romper, vai ter que ter sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Então você vai ter que fazer sacrifício. Porque tem a ver com o sangue derramado, o sangue vertido. Porque o sangue, ele fala pro mundo espiritual. Então, o que acontece foi, a explicação desse pastor foi pra mim, cara, você tem tanto sacrifício que aconteceu, e tanta matança que já aconteceu, sangue derramado, que você abre o portal. E naquela que você abre o portal... É como se a membrana que separa o mundo espiritual do material é mais fina. Mais fina, exatamente. Exatamente isso. E por conta disso, você vai ter o mal numa intensidade muito forte, e o bem numa intensidade muito forte. Entendi. Então eu faço que você tenha certos lugares que, assim, o mundo material é muito robusto, que você ter contado com o transcendental é difícil. Porque tá tudo preso aqui no raciocínio, na ciência, na explicação lógica. E assim, eu acredito na lógica, eu acredito em ciência, eu estudei. Mas tem certas coisas que a ciência não explica até hoje. O mundo espiritual, na verdade, eu creio que... É que nem antigamente a gente chamava, né? Hoje não, por conta do liberalismo que entrou na educação. Mas antigamente, você vai pra Harvard, Yale, Princeton. O que eles falavam sobre o departamento de teologia? Era the mother of all disciplines. A mãe de todas as disciplinas. Ninguém podia gostar. Você vai estudar engenharia, você tem que fazer teologia primeiro.